A expressão bíblica, paz que excede todo entendimento, significa que a verdadeira paz não tem como ser explicada. Se você buscar uma razão para a paz que Jesus oferece, então não é a paz que Jesus oferece. Paz que excede todo entendimento é aquela paz que você teria todos os motivos para não viver em paz, mas você tem paz lá dentro. Algumas contas prejudicadas, mas você tem paz. A saúde debilitada, mas você tem paz. Problemas familiares, mas você tem paz. Pastor, como isso é possível? É a paz que excede todo entendimento. Se eu conseguir te explicar, essa não é a paz que Jesus oferece. Jesus nos oferece uma paz que não depende do estado da nossa vida. Porque às vezes é muito fácil sentir paz com a saúde perfeita. Às vezes é muito fácil sentir paz com o dinheiro na conta. Às vezes é muito fácil sentir paz com tudo funcionando e tudo no lugar. Mas essa paz é a paz que o dinheiro dá. Essa paz é a paz que a saúde dá. Eu estou falando de uma paz que o príncipe da paz dá. O Senhor Jesus dá uma paz que excede todo entendimento. Isto é, uma paz que não dá para explicar. Eu não posso te prometer que os seus problemas vão acabar. Eu seria um farsante se te prometesse que tudo vai ser resolvido. Mas eu posso te prometer que ainda com tudo bagunçado, ancorados na fé em Jesus, nós podemos sentir paz em meio às guerras. Os dias são muito difíceis. As notícias são muito más. Mesmo assim, nós podemos ter paz. Que paz é essa? A paz que ninguém explica. A paz do príncipe da paz. 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 Tchau, tchau.